Eu tenho um erro Que é um achado De dia dorme À noite come E canta o faldo E lá no prédio Ouvem cantar Já desconfiam Que eu escondo alguém Para não mostrar Eu tenho um erro Lá no meu quarto Não anda solta Porque se ele voa Cai sobre os gatos Cortei-lhe as asas Para não voar Eu faz das penas Lindo os poemas Para me embalar Melro, melrinho E se acaso Alguém te agarrar Diz que não andas sozinho Que é esperado No teu lado Melro, melrinho E se por acaso Alguém te prender Não cantes mais O fadinho Não me queiras Vai sofrer E não voltes mais Que estas janelas Não as abro Nunca mais Eu tenho medo Que é um prodígio Não faz a barba Não faz a cama Descuida o ninho Mas canto ao fado Como ninguém Até me gabo Que tenho medo Que ninguém tem Eu tenho medo Que é um homem Não é um homem Quem há de ser É das canoras Aves Aquela Que mais me quer Deve ser homem Pois que não Então mulher Há de ser É só um melro Com quem não gosto Adormecer Melro, melrinho E se acaso Alguém te agarrar Diz que não Andas sozinho Que é esperado No teu lar Melro, melrinho E se pôr